Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos ao canal do FEMECIAS. Vídeo novo no canal, uma viagem pelo Brasil. Mini especial, brasileiros pelo mundo afora. Pra mim contar a história desse cara, iremos fazer uma viagem lá pra Tunísia, onde esse cara é rei, foi campeão continental e disputou a Copa do Mundo. E não foi pela seleção brasileira. Sem mais delongas, bora falar da carreira de Franci Leudo dos Santos. Esse centroavante, nascido em Zé Doca, Maranhão, Brasil, no dia 23 de 79, ele iniciou a sua carreira na base do Sampaio Correia, onde ele ficou pouquíssimo tempo. Mas, demonstrando um bom futebol lá na minha Bolívia querida, atraiu o radar do futebol europeu. E ele foi jogar no estándar de Liege, da qual ele tem um carinho muito especial, mesmo não tendo se adaptado ao futebol belga, onde ele ficou pouquíssimo tempo. E ele recebeu uma proposta pra lá, de alternativa que ia mudar a sua carreira pra sempre. Recebeu uma proposta pra jogar na Tunísia. Ele pensou que fosse Turquia, mas mesmo assim ele acabou indo pra Tunísia, jogar no Etual do Sahel. Se adaptou rapidamente ao país, fazendo gol, fazendo gol, ganhando títulos por lá. E isso aí, novamente, atraiu o radar do futebol europeu. Mas, nesse meio termo, ele recebeu uma proposta pra defender a seleção da Tunísia, da qual falarei mais para frente. Então, com um bom futebol apresentado no Etual do Sahel, ele foi para o Sochô da França, onde o seu futebol, ó... só expandiu, porque um dos principais jogadores do time, fazendo gol, sendo referência, resultou em títulos. Ele ganhou uma segunda divisão com a camisa do Sochô e uma Copa da França. Isso aí atraiu o radar de equipes de outros países da Europa. Mais especificamente, o Borussia Dortmund da Alemanha. Só que a negociação acabou não acontecendo. Ele foi negociado um tempo depois para o Toulouse da França, aonde ele ainda foi bem. Depois, ele passou pelo Zurich da Suíça, da qual foi campeão também. Voltou para o Sochô e, a partir daí, ele começou a colecionar camisas e histórias. Passou pelo Istris, também, da França. Depois, ele voltou para o Etual do Sahel da Tunísia, onde ainda teve uma boa passagem. Passou pelo Belfort, também, da França. E encerrou a sua carreira no Poetrois das Divisões Inferiores da Suíça. Mas ainda não acabou. Tem muita coisa para eu falar da carreira do França e Leudo dos Santos. E antes de eu falar um pouco mais da carreira dele, eu vou deixar os flyers onde eu compro tudo isso aqui para contar essas histórias para vocês e eu já volto. Tô de volta. Eu vou falar um pouquinho da carreira do França e Leudo dos Santos em seleções. Ele recebeu uma proposta para defender a seleção da Tunísia, mas no começo ele ficou bem reticente, porque ele tinha o sonho de defender a seleção brasileira. Mas como ele não era lembrado nas convocações, aí ele resolveu voltar atrás e aceitou defender a seleção da Tunísia. A melhor coisa que ele fez na carreira. Ele disputou três Copas Africanas de Nações, inclusive o maior feito da carreira dele e da Tunísia, campeão da Copa Africana de Nações de 2004. Também ele disputou a Copa das Confederações e a Copa do Mundo de 2006, da qual eu falarei em um outro bloco. Pela Tunísia, ele fez 40 jogos e 22 gols. Mas ainda não acabou. Eu vou dar mais uma pausa. Eu vou deixar os flyers da galera que corre atrás do objetivo. Mais uns flyers especiais. E eu daqui a pouco eu estou de volta. Estou de volta mais uma vez. Eu vou falar umas curiosidades da carreira do Francileu. Você lembra que eu te falei que o Standard Liege tem uma lembrança bem especial na carreira do Francileu? Sabe por quê? Foi o seu primeiro gol como profissional. Ele marcou o primeiro gol contra o Rosenborg da Noruega. O Francileu do Santos, ele é fã de um jogador chamado Barolinho que passou pelo Sampaio Corrêa e ele é conhecido como Leudo ou simplesmente do Santos. O que eu posso falar da carreira do Francileu do Santos? A gente fica triste porque a Copa de 2006 era a Copa do Francileu do Santos, porque os três jogos que a Tunísia jogou, a Tunísia era para ter passado de fase e não ia soar muito não. Porque foi 2x2 contra a Arábia Saudita. Mas se o Francileu estivesse em campo, a Tunísia tinha ganhado uns 4x5 da Arábia Saudita. Vale lembrar que ele teve uma lesão um pouquinho antes da estreia da Tunísia na Copa. Contra a Espanha, a Tunísia ia perder mesmo, mas não ia perder do jeito que perdeu. E contra a Ucrânia, que ele jogou só 12 minutos desse jogo, se ele tivesse uns 90 minutos, a Tunísia tinha ganhado da Ucrânia e ter passado de fase. Uma pena, mas se Deus quis assim, não vamos reclamar. Bom, gente, o vídeo está aí, eu espero que vocês curtam. O Francileu do hoje, ele leva uma vida muito tranquila lá em Zé Doca, no Maranhão. É um cara que, pelo que você vê nas entrevistas, é um cara bastante humilde, não é um cara que reclama. Se fosse outros jogadores, teria reclamado dessa fatalidade que aconteceu na Copa de 2006. Mas, Francileu, você é um vencedor. Seu honrou a camisa da Tunísia, disputou uma Copa do Mundo e ganhou títulos com a camisa da Tunísia e foi um baita profissional por onde você passou. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Façam esse vídeo chegar no Francileu do. E se chegar, pede para ele divulgar para nós. E se ele quiser mandar umas camisas de onde ele passou para cá, pode mandar, porque aqui não tem frescura. A gente usa com prazer e essas camisas contarão muitas histórias aqui no canal. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. No próximo vídeo do canal, vamos falar da carreira do goleiro Danilo Clementino. Um abraço, fique com Deus e... Tamo junto!